A Revolução Cubana foi um marco porque ela mostrou que o socialismo não só era possível, mas como ele era também necessário e mostrou também que a luta pela democracia, porque a Revolução Cubana em sua primeira etapa foi uma revolução democrática, ela evolui depois para o socialismo, mas era uma revolução democrática, mas ela mostrou que a democracia a secas, só a democracia, era insuficiente para resolver todos os problemas que são colocados pelo processo revolucionário e para resolver todas as necessidades sociais, quer sejam políticas, quer sejam econômicas, quer sejam ideológicas, quer sejam culturais e sociais no sentido mais amplo. Então o que ela demonstra é que para realmente resolver esses problemas, que são problemas básicos, problemas fundamentais que em tese, teoricamente, o capitalismo desenvolvido poderia resolver, mas que não resolve. Problemas, por exemplo, de saúde, educação, moradia, emprego, cultura, etc. Então quais são as conquistas principais da Revolução Cubana? Exatamente isso. Agora, é por exemplo, quando a gente fala em saúde em Cuba, a gente não está falando de uma saúde como é concebida no capitalismo. A saúde é uma saúde de alto nível e é uma saúde generalizada para a população inteira. Quer dizer, ninguém morre sem ser atendido em Cuba. Quando a gente fala de emprego, não é simplesmente que as pessoas têm uma ocupação para ganhar a vida e sustentar a família. Não, em Cuba as pessoas sabem que suas necessidades básicas e de sua família estão resolvidas. Então quando ela escolhe uma profissão, ela escolhe porque tem uma motivação grande, escolhe uma profissão como uma necessidade de realização, de criação, não é certo? A cultura também. A cultura em Cuba, quer dizer, é uma cultura que expressam necessidades sociais, coletivas ou individuais, mas com uma liberdade ampla de criação. Enfim, claro que existem limitações. Eu diria que são duas limitações fundamentais que mais de mais todo mundo percebe, não é certo? A imprensa, por exemplo. Existem restrições outros tipos de limitações como, por exemplo, as viagens ao exterior. Mas, ademais dos problemas políticos que existem para que os cubanos possam viajar e conhecer o mundo, existem problemas econômicos. O que eu tinha que pensar de forma nenhuma? Não é certo? Então dizia, ah, os cubanos não podem viajar pelo mundo. Mas antes também não podiam, porque tinham a barreira, a limitação da questão econômica, do poder econômico. Então, são problemas que a revolução vai resolvendo. Agora, é necessário ter em vista, é necessário não perder de vista, o marco teórico geral do socialismo. O que significa isso? O socialismo é um mero progresso. Um mero progresso tanto da ótica do capitalismo, quanto da ótica do comunismo, que é a sociedade superior, sem classe, sem estados, a sociedade da abundância, que o Marx e Engels sonhavam. Agora, os clássicos teóricos marxistas, Marx, Engels, Lenin, sobretudo, mais poderíamos dizer Rosa Luxemburgo e todos os teóricos marxistas, e os que vieram posteriormente a eles, sonhavam que o socialismo ia ocorrer em países desenvolvidos. Inglaterra, França, Alemanha, teria sido outra coisa. O socialismo teria, então, possibilidade de demonstrar a sua grandiosidade. Claro que os clássicos nunca descartaram a possibilidade do socialismo triunfar em países atrasados, inclusive na própria Rússia, que era o país mais atrasado da Europa. Os bolchevicos tiveram que enfrentar não só as mazelas do capitalismo, nascente, débil, mais fraco da Europa, mas as mazelas do feudalismo. A Rússia não era nem um país capitalista desenvolvido, era um país basicamente feudal. E isso foi uma frustração muito grande, em todos os países. Onde a revolução socialista triunfou, triunfou em países atrasados, certo? Então, quer dizer, nós tivemos todos esses problemas que a esquerda não soube compreender quando aconteceu a catástrofe, a hecatome do socialismo, primeiro no leste europeu, em seguida na própria União Soviética, a esquerda ficou perplexa, porque não entendia que o socialismo era um mero progresso e que ele podia fracassar como fracassou. A única exceção, realmente, do socialismo real é Cuba, que sobrevive uma ilha pertinho dos Estados Unidos, e com toda a coragem daquele povo, porque não são somente as conquistas materiais. São as conquistas espirituais, as conquistas científicas, as conquistas morais. Quer dizer, o cubano hoje se sente um povo grandioso porque desafiou diretamente o imperialismo. Desafiou e triunfou. Tanto que Cuba já completou, no ano passado, 50 anos. Cuba já é uma revolução, cinquentenária, com problemas, naturalmente, certo? Mas, com esses problemas que eu destaquei, poderia destacar muitos outros, mas que sobrevive, e que tem o apoio do povo, porque é um povo armado, um povo que tem conhecimento de armas. Um povo que, um dia que quisesse derrubar este governo e este sistema, derrubaria facilmente. O cubano só vai lutar, tem experiência de luta, certo? Inclusive foi o último país da América Latina a se libertar do domínio espanhol. E se ele realmente mantém esse sistema há meio século, é porque algum charme, e um charme muito poderoso, esse sistema tem. Você concorda comigo? Não sei. Mas eu penso assim. Agora, é por isso que eu acho que realmente Cuba é um exemplo. Agora, um exemplo dentro das condições existentes em sua época, e dentro das limitações existentes em sua época. Porque Cuba sobreviveu com o apoio soviético. Depois, lhe foi retirado esse apoio. Nada demais disso. Porque os clássicos, do ponto de vista da teoria do socialismo, os clássicos sempre afirmaram que o socialismo só sobreviveria com o apoio internacional. Nada demais que um país pobre como era Cuba, uma ilha explorada pelo imperialismo, que não chegava nem a ter uma burguesia nacional, era uma oligarquia corrupta e subordinava ao imperialismo. Era um país que não era industrial, não tinha nenhuma classe operária pujante. Não é certo? Tinha muitas limitações. Tinha tudo para dar errado. E deu certo. Por quê? Porque eu, particularmente, prefiro o pior socialismo do que o melhor capitalismo. Por quê? No pior socialismo, que é o socialismo realmente existente, porque triunfou em países pobres, e ainda por cima foi invadido por grandes potências, como a Rússia da época dos bolcheviques, foi invadida, a União Soviética, não é? Foi invadida por 14 potências estrangeiras, bem armadas, muito bem armadas, não é certo? E perdeu a liderança operária lutando na guerra, ficou sem uma liderança operária, quer dizer, era um poder operário sem operários. E o Lenin dizia, nós devemos levar isso adiante, apesar de que isso é uma aberração, devemos, porque nós não vamos entregar isso, vamos ver no que dá. E deu no que deu. Mas foi preferível haver tentado e acumulado toda essa experiência do que entregar o poder e capitular. Não é certo? Stalin foi um produto dessa pobreza. Agora eu não quero me afastar, entrar na União Soviética, eu sou apaixonada por toda a história soviética, mas você me fez uma pergunta sobre Cuba, então eu tenho que conter, não posso falar do socialismo em geral, eu tenho que falar do socialismo em Cuba. Agora, há um problema... Ele... Dizem que a crise atual do socialismo é igual, é tão grave quanto a crise de 1929. Só que tem o fator, aproveitar do Estado, do capitalismo de Estado, para contrarestar os efeitos dessa crise. Mas eu acho que não, eu acho que essa crise, isso é minha opinião pessoal, essa crise veio para ficar. É uma crise duradoura e definitiva, pelo seguinte, essa crise está revelando a contradição absoluta do sistema, uma contradição que o sistema capitalista não pode resolver. O que que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é um fenômeno chamado revolução científico-técnica. Me estranha muito que não haja sido, não tenha sido divulgado na América Latina e no Brasil em particular, a obra fundamental do Radovan Richter com sua equipe interdisciplinar, que foi elaborada na Czechoslovakia sobre a revolução científico-tecnológica. Isso é um livro fundamental, é o livro mais impressionante que eu já li em minha vida depois do capital. Eu costumava falar isso para meus alunos quando eu ainda dava aula na universidade, porque agora eu sou uma professora aposentada, tive que me aposentar. O que que coloca? Qual é a tese fundamental da revolução científico-tecnológica? A ciência se transforma na principal força produtiva. Há uma tendência retirada, há uma tendência não, de fato, a retirada do trabalho humano do processo produtivo. E no capitalismo, a exploração a mais-valia, o marxismo nunca foi tão atual como agora, entre parênteses. Sem entender o enfoque marxista não se pode compreender a crise do capitalismo mundial atual. Não é certo? Quem produz riqueza é o trabalho. E o capitalismo se desenvolve na base da exploração e da superexploração do trabalho humano, do trabalhador. O que acontece com a revolução científico-tecnológica? Tende-se a retirada do trabalho humano do processo produtivo. Tende-se a robotização. Sem o trabalho humano não há como explorar, não há mais-valia. Daí a contradição absoluta do sistema. O capitalismo não pode levar a cabo, não pode implementar a revolução científico-tecnológica, porque ela é incompatível com ele. A revolução científico-tecnológica é típica, não só do socialismo, ela é típica do comunismo, de um modo de produção superior, que já prescinde do trabalho humano, que é uma sociedade onde não existirá a escassez, ao contrário, existirá a abundância. Então, mais do que nunca, as forças produtivas estão entrando em contradição com as relações sociais de produção. E o que o Marx dizia? Quando as forças produtivas entram em contradição com as relações sociais de produção, abre-se uma época de revolução social. E por que que essa revolução não vem? É culpa da esquerda? Nós já estamos percebendo vários sintomas dessa ebulição na América Latina. Está aí o governo Charles, que gostaria muito de avançar o socialismo, mas encontra várias limitações, inclusive porque não tem uma classe operária lá. Está aí o Nicarágua de novo, com um líder que foi sandinista, Ortega, certo? Está aí a Bolívia, um dos países mais pobres da América Latina, com o Evo Morales, que tem uma posição socialista. Está aí o governo dos Kirchner, está aí o governo de Lugo. Todos falam em socialismo. Bom, Correia. Correia não fala propriamente em socialismo. A tendência dele é mais de fortalecer o capitalismo de Estado. Agora, Lenin já dizia, entre o capitalismo de Estado e o socialismo não existe nenhum degrau intermediário. São lideranças que foram eleitas pelo povo, dentro do processo democrático burguês. E que se dependesse dessa liderança e dos seus movimentos, esse processo já estaria muito mais avançado. Mas tem as limitações, tem as contradições, eles não podem avançar mais do que isso, inclusive porque não tem classe operária. A revolução triunfou em países atrasados. Porque no Brasil houve uma divisão no nosso continente, entre os países que desenvolveram a burguesia industrial antiga. E esses países, eu no meu livro estudei, capitalismo dependente latino-americano, esses países são seis. Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. Colômbia é uma transição. Mas Venezuela, não. O resto, esses países, vamos qualificar bem esses países, desenvolveram uma burguesia nacional industrial que tinha um projeto próprio de desenvolvimento a oferecer ao conjunto da sociedade. Os outros países não desenvolveram burguesia nenhuma. Eram as velhas oligarquias que já nasceram associadas ao imperialismo. O que que acontece no pós-guerra? No pós-guerra, ocorre o que nós da teoria da dependência chamamos, ocorre o novo caráter da dependência. Quer dizer, o capital estrangeiro que antes vinha para o setor primário exportador, plantar banana, por exemplo. Os países bananeiros, por exemplo. Mas também tinha os países que eram outro tipo de produto primário exportador, cobre, prata, enfim. A exploração mineira, Bolívia, enfim. Petróleo, Venezuela. Esses países jamais chegaram a conformar uma burguesia nacional autônoma. Então, os países que chegaram a desenvolver essa burguesia industrial nacional, a partir do pós-guerra, com a penetração do capital estrangeiro, não mais no setor primário exportador, mas no setor manufatureiro, essas burguesias não têm outra opção. Elas têm que se associar ao capital estrangeiro para sobreviver. E se associam na condição de sócias menores. Subjulgadas no imperialismo. Então, o imperialismo para a América Latina não é um fenômeno externo. O imperialismo está aqui dentro. Permeia tudo. Permeia a nossa economia, a nossa política, a nossa sociedade, a nossa cultura, tudo. Tudo. A nossa religião, de onde vieram as seitas evangélicas? Vieram lá deles. Aqui não tinha isso. O Brasil, quando foi colonizado, foi colonizado pelo... Era católico. E... Continua sendo o país mais católico do mundo, mas as seitas evangélicas são aí, cada vez se proliferando mais. Até quando o Brasil vai ser o país mais católico do mundo, eu não tenho a menor ideia. Entende? Então, o imperialismo é um fenômeno interno. Que condiciona tudo. Inclusive a nossa cultura. Eu dei a religião como exemplo extremo. Inclusive a nossa religião. Entende? O imperialismo está aqui dentro. É um fator interno. Ele... Existem dois tipos de crise no capitalismo. Uma crise de conjuntura e outra crise de estrutura. A crise de conjuntura foi a crise que originou essa atual crise da qual o capitalismo não se safou. E eu, particularmente, acho que não vai se safar mais dela. Foi a crise gerada pelas hipotecas. O Alain Grispan, que era o diretor do FED, Banco Central Americano, que fez uma política, não é certo? Claro que havia uma demanda insatisfeita. Necessitavam-se de casas. Então, facilitou-se a aquisição de casas por pessoas que não tinham cacife para pagar a compra dessas casas. Então, a crise começa assim. Simplesmente, a classe média americana começa a dar o cano. E as casas são tomadas, são retomadas. E aí vai essa classe média do risbado a ponte. Setores muito importantes, porque o número de pobres e de desabrigados nos Estados Unidos está crescendo. Eu vou dar um dado objetivo que não fui eu que inventei. Saiu na imprensa. Anteontem. Está aqui. Daqui a pouquinho eu dou. Não quero cortar o raciocínio. Então, essa foi uma crise de conjuntura. Agora, a crise de estrutura é a crise que advém do fato de que, como o capitalismo está processando a revolução científico-tecnológica, mas não tem cacife para levá-la mais adiante, mais adiante, mais adiante. Não tem como superexplorar mais a mão de obra, porque já superexplora o trabalhador. Então, cria-se um capital financeiro fictício, que não existe na realidade. É falso. Emite-se dinheiro sem laça do real. Entende? É um dinheiro falso, um dinheiro fictício, que não corresponde a bens materiais. Certo? Então, o que ocorre com isso? Ocorre que isso não tem saída. Certo? E isso vai aprofundando ainda mais a crise. Não se pode desenvolver mais porque a revolução científico-técnica, ela não é nem típica do socialismo, como eu falei, eu queria insistir bem nisso. Ela é típica do modo de produção superior. Em que realmente as pessoas poderão se dedicar ao lazer. Isso já está tudo previsto pelos clássicos. A sociedade do futuro. Não é certo? Existe no mundo, hoje, essa contradição aguda entre o desenvolvimento das fontes produtivas e as relações sociais de produção. Entende? Agora, é um problema político que isso não se resolva. Eu sou uma otimista, irresistível. Por quê? A nossa economia é dominada pelo capital estrangeiro. Mas a base tecnológica está aqui dentro dos nossos países, dos nossos países mais desenvolvidos. México, Brasil, Argentina, sobretudo. Já tem uma indústria de bens de transformação. Máquinas de fazer máquinas. Indústria pesada. Isso está sob o controle do capital estrangeiro. Mas romper esse controle é uma questão política. A partir de agora, isso é meu. E, a partir daí, eu já sei como é que se fazem as máquinas de fazer máquinas desenvolvendo. Entende? Agora, eu não posso fazer isso dentro dos marcos do sistema mundial atual. Por isso que, hoje em dia, fazer uma revolução social tem que ser uma revolução geral, de vários países, com apoio internacional. Entende? É claro que isso, um dia, vai acontecer. Nós vivemos um ensaio do que seria o socialismo. Como um mero progresso. Vemos. Vivemos... E a esquerda se acovardou. Recuou. Veja bem na América Latina. Na América Latina, a esquerda era uma esquerda, como se chamava na época, foquista. Queria imitar um modelo de revolução cubana que não existia. Porque, em Cuba, a revolução não foi feita por um grupo de homens idealistas que subiram a serra e de lá começaram a preparar a revolução e foi crescendo, crescendo e um dia desceram a serra e tomaram o poder e fizeram a revolução. Mentira! Eu tenho um livro escrito sobre isso, a revolução cubana, uma interpretação que nunca foi editada em Cuba, entre parênteses. Entende? Porque os cubanos ajudaram a criar esse mito. O mito do heroísmo solitário dos heróis que subiram a serra. A revolução cubana tinha um movimento social amplíssimo. O grande líder não era nem o Fidel, era um líder urbano. Se não me falha a memória, era o Santa Maria. Não, eu esqueci o nome. Está no meu livro. Já tem muitos anos que eu escrevi e depois não voltei a ver toda essa parte. Mas o movimento urbano é que era importante. E toda a concepção era que a revolução culminaria com a greve geral. Como foi? Como, aliás, foi assim. Com as cidades apanhando. Sem as cidades, os guerrilheiros não teriam tomado poder coisa nenhuma. O movimento urbano foi importantíssimo. Não quero desprezar a guerrilha, não, de jeito nenhum. Ademais, acho o Fidel a figura mais impressionante do século XX. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mais de uma vez. É um homem que tem um olhar que é magnético. Você tem a sensação que ele está tirando a radiografia de você. É um ser humano superdotado. Não estou subestimando a figura dele. Também conheci o Che Guevara, a primeira vez que eu fui a Cuba. Eu o conheci. Mas o Che não tinha esse magnetismo do Fidel. Não estou subestimando. Muito pelo contrário. Entende? Mas a interpretação dela, a teoria do foco, a interpretação que fizeram dela com a conivência dos cubanos, era de que o heroísmo solitário de alguns indivíduos dava origem ao processo revolucionário. E na América Latina inteira se organizaram guerrilhas. Diziam que era igual Cuba. E o resultado disso foi que todos morreram. Não é certo? E havia nos anos 60, quando surge tudo isso, a Revolução Cubana triunfa em 59. Havia uma ascensão de movimentos de massa na América Latina. Isso se manifestava nas greves operárias. No surgimento do movimento camponês, as ligas camponesas surgem nessa época, são o embrião do MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais. Não é certo? Greve de professores, greve de manifestação de intelectuais. Havia uma ebulição e uma luta pelas reformas de base. O que eram as reformas de base? Reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, etc. Queria-se mudar tudo. E inspirava-se na Revolução Cubana. Quer dizer, havia uma realidade objetiva para que a Revolução Cubana fosse tão admirada, não é certo? Tão apoiada e tão seguida. Que queriam fazer isso. Havia um clamor às reformas de base. Não é certo? Era um nacionalismo. Só que a burguesia caiu fora, porque se associou ao capital estrangeiro. A esquerda era dominada pelos partidos comunistas, que diziam que tinha que se lutar junto com a burguesia, numa aliança com a burguesia, na frente da qual a classe econômica disputaria a hegemonia do movimento. Diante da qual, desse movimento, a classe operária disputaria a hegemonia. Só que, pelo menos nesses seis países que eu mencionei, a burguesia já estava associada ao capital estrangeiro. Certo? É... Não existia aqui feudalismo. Porque o PC dizia que a América Latina era feudal. Não existia nenhum feudalismo. Então, por exemplo, a teoria da independência surge criticando os PCs. Criticando os PCs e criticando a CEPAL. Que na época tinha uma importância muito grande. Porque a sede da CEPAL e do ILPS era no Chile, em Santiago do Chile. E o Chile era um país democrático. Então, para lá foram os refugiados do continente. Era a época de Eduardo Frei. A burguesia chilena podia dar-se ao luxo de falar em revolução e liberdade. Podia dar-se ao luxo, não é certo? De deixar com que esses asilados se organizassem, atuassem, tivessem suas publicações, etc, etc, etc. Depois de Frei veio Alênes. O povo chileno estava tão desenvolvido e tão organizado que elegeu Salvador Alênes como Presidente da República. E aí começa-se a falar no caminho pacífico. Que os partidos comunistas já vinham falando há muito tempo no caminho pacífico. Porque era a orientação da Comunité. Era a orientação da Internacional Comunista, da Internacional Socialista. Ele... O Alênes é eleito. Democraticamente. E começa a implementar uma série de transformações importantes. Nacionaliza as empresas mais importantes. Já estava armando o controle sobre a distribuição. Aí armou-se todo aquele esquema que eu vivi pessoalmente. Eu estava no Chile. Terrível. Contra a revolução se armou. Vem a marcha das caçarolas vazias. Esconde-se os produtos. Arma-se o mercado negro. Os segmentos mais conservadores da sociedade se organizam. E criam-se as condições para que dê-se o golpe militar. Agora, Pinochet segue o exemplo brasileiro. Porque o Brasil na América Latina foi o primeiro país onde as forças armadas, enquanto tais, assumem a liderança do processo. Claro que, e isso é muito importante deixar claro, estabelecido. As classes dominantes deixam os milicos dominarem. Mas não delegam o poder a eles. O René Dreyfus, em seu livro muito brilhante, cujo nome eu esqueci. Ele, com os arquivos do IUPES, ele mostra que a burguesia assume, ele demonstra. É diferente de mostrar, demonstra. A burguesia nacional, as burguesias latino-americanas, elas assumem diretamente os principais ministérios. Os aliados principais do imperialismo, entende? A burguesia dominada, ela assume, você veja bem, nessas eleições, nós vamos ter eleições agora, no 3 de outubro. Na televisão, trouxe, outro dia. Quem são? Qual é a maioria dos candidatos? Empresários. Eles não delegam, eles assumem diretamente o controle, a manipulação política dos seus interesses. Que são os de sócios menores do capital estrangeiro. Ele... Ela foi, na realidade, elaborada por muitas mãos e muitas cabeças. Agora, houve um setor restrito que era marxista, não é certo? Que tinha um enfoque marxista da teoria da independência. Eu destaco aí três figuras. Eu mesma, o Teutônio dos Santos e o Rui Mauro Marini. Pelo menos foram os que destacaram vários teóricos estrangeiros. Por exemplo, Kiba Maidanik. Na Rússia, né? Já havia ocorrido a hecatombe. Em geral, essa foi considerada a corrente marxista. O meu enfoque da dependência não tem nada que ver com o de Fernando Henrique. Quer dizer, eu até cito ele, respeito, entende? Ainda que eu ache que a contribuição do Enzo Faletto é definitiva no livro que ele escreveu junto com o Enzo Faletto. Porque o Enzo era historiador. E o livro dele é, sobretudo, História da América Latina. Fernando Henrique era sociólogo. E ele não tinha o cacife de conhecer a América Latina como o livro demonstra. Entende? O livro clássico dele com o Enzo. Eu também, eu amo esquecida dos nomes dos livros. Muito tempo que eu não manuseio esses livros. Entende? Mas a teoria da dependência trata de mostrar o seguinte. Que a dependência não é um fenômeno externo. Mas ela, ela está conformada aqui mesmo. A teoria da dependência estuda as relações de dependência. O contexto histórico em que ela ocorre. E, portanto, a teoria da dependência não pode deixar de analisar os países dependentes dentro do sistema capitalista mundial. Porque eles se formam dentro do capitalismo mundial de uma maneira subjugada e dependente. Eles podem se desenvolver, mas é um desenvolvimento dependente. Então, a teoria da dependência critica não só os PCs, mas como critica a CEPAL. Porque a CEPAL via os países capitalistas dependentes como a etapa onde todos iriam chegar. Haveria uma continuidade histórica. O país vai se desenvolvendo, desenvolvendo, deixa de ser dependente e se transforma num país desenvolvido. Isso é uma utopia. Isso é uma utopia. O país pode se desenvolver como o México se desenvolveu, o Brasil se desenvolveu, a Argentina se desenvolveu. Cito os três, porque são os três mais desenvolvidos. Mas quanto mais se desenvolve, mais se aprofunda a dependência. Essa é a especificidade do capitalismo dependente, do capitalismo latino-americano em particular. E é isso que a teoria da dependência trata de demonstrar, fundamentada na história, nos dados estatísticos. Não é certo? Nos fatos. Certo? Por isso é que ela é uma teoria sistemática, um conhecimento sistemático do continente, mostrando que é um capitalismo diferente. É um capitalismo subjugado que nunca vai chegar lá. Daí que ela parte criticando os PCs, que era a esquerda hegemônica da época, e criticando a CEPAL. Porque a CEPAL achava que havia esse contínuo. Entende? E isso era uma falsificação. Nessa época ainda não havia um enfoque da teoria da dependência, da revolução científico-tecnológica. Esse livro nós fomos conhecer já no México. Entende? Da equipe interdisciplinar da Tchecoslováquia. Porque aí participaram filósofos, antropólogos, economistas, sociólogos, engenheiros. Tudo! É uma equipe maravilhosa que elaborou essa teoria da revolução científico-tecnológica. Esse livro foi editado em espanhol, mas em português ele não existe. Pelo menos que eu saiba, nunca vi. E é um livro fundamental. É um livro fundamental. Agora, é... A teoria da dependência é isso. Ela trata de mostrar que então, para que os países realmente tenham autonomia, se desenvolvam e possam processar a revolução científico-tecnológica, tem que romper com o imperialismo e com o capitalismo dependente. Por isso é que a teoria da dependência é intrinsecamente uma teoria revolucionária. Tá certo? E foi exatamente por isso que ela entrou em áudio na época, desde o começo, que era o Frei, Eduardo Frei, da Revolução e Liberdade, que deixava dar-se o luxo, né, como eu coloquei atrás. E se expandiu na época do Allende e depois criou-se um núcleo de resistência no México. Muitos exilados latino-americanos, liderança latino-americana, se refugiou no México. E lá, com os maiores editores da América Latina, as maiores editoras da América Latina, se editaram muitas obras, não é certo? E a teoria da dependência continuou se desenvolvendo no México. Se publicou muita coisa nova sobre a dependência lá. Agora, acontece que a teoria da dependência influenciou o programa da unidade popular. Quando a unidade popular é derrocada, a derrota da unidade popular repercute em uma teoria da dependência. Então ela tende a cair no ostracismo. Claro que não tinha nada a ver a unidade popular com a teoria da dependência, porque a teoria da dependência se viu de base porque a unidade popular foi influenciada pela teoria da dependência. Mas, na realidade, na prática, foi assim. Foi assim. E, exatamente, para impedir que esse movimento revolucionário, que esse movimento popular acenda, é que veio a resposta dos golpes militares. Não é certo? Não é certo? Agora, os militares também são nacionalistas. A gente há de convir que militar é sempre nacionalista, seja de direita ou seja de esquerda. Se é de esquerda, dá Velasco Alvarado. Se é de direita, dá com os militares brasileiros, dá Pinochet, etc. Mas sempre, você veja bem, os militares brasileiros fizeram a transamazônica. Quiseram possuir o domínio completo da energia nuclear. Para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, para ter a bomba. Porque países desenvolvidos têm a bomba. Não querem que os outros tenham, mas eles têm. Mas eles têm. E os militares brasileiros queriam isso. E, bom, os militares têm uma coisa também. Em épocas de crise, os exércitos, não é certo? Substituem o mercado interno. Quando o mercado interno não pode se expandir mais, os militares são grandes consumidores, as forças armadas, são grandes consumidores de bens de consumo durável, que são os brinquedinhos militares, os tanques, os artefatos, não é certo? E que é um mercado, é um mercado para o capital. O capital produz bens de consumo durável e inútil, supérfluos, que são os brinquedinhos militares, aviões, submarinos, bombas, etc. Mas estimula-se o crescimento. Os militares brasileiros inventaram montões de brinquedinhos. E aí foram sustentando o desenvolvimento. São úteis desse ponto de vista. Entende? É sobretudo no momento de crise. Certo? Que o mercado interno tende a diminuir. Aí estão os militares para inventar umas guerrinhas, não é certo? E para estimular a produção de bens de consumo durável. É fácil, porque esses países se desenvolvem no contexto da economia mundial. Primeiro, esses países foram descobertos, entre aspas. América Latina, Portugal e Espanha. Que junto a Inglaterra. Inglaterra era o centro hegemônico da época. Mas esse país é um dos países descobridores. Era um país que tinha uma marinha mais desenvolvida. Que chegaram aqui, descobriram o continente e começaram a dominar o continente. E extorquindo aqui muita riqueza. Certo? Muita não só ouro, prata, não só minérios, mas o café, etc, etc, etc. As manufaturas, as matérias primas necessárias, que a revolução industrial europeia estava necessitando, é levado daqui. Certo? Então, quer dizer, desde que esses países foram descobertos, entre aspas, não é certo? Eles já adquiriram o status de dependentes. Porque eram dominados. E nunca perderam esse status. Embora sejam formalmente independentes, a dependência econômica, política, cultural, etc, existe. Certo? Econômica, é óbvio. Política, é óbvio que eles influenciam. O golpe de Estado, o René Dreyfus mostra. Como os Estados Unidos entraram na articulação do golpe. E por último, estava a frota da marinha americana no litoral. Porque se não conseguissem dar o golpe, vinham os americanos, desembarcavam aqui e ajudavam. Culturalmente, a cabeça, a nossa cabeça, eles sempre tentaram fazer através dos filmes norte-americanos. Ideal de família, o que que era? A família americana. Certo? Então, essa dominação sempre existiu, desde a colônia. Não, eu acho que esses líderes que eu citei, Chaves, Evo Morales, de certa maneira Equador, os Kirchner, Lugo. Enfim, toda essa liderança que está surgindo, que é uma liderança de esquerda. Entende? Gostaria de avançar mais. E as massas apoiam eles. E eles não podem mais exercer aquele nacionalismo antigo de Vargas, Perón e Cárdenas. Porque esses eram um projeto nacional autônomo. Eles não podem apresentar um projeto nacional autônomo dentro do capitalismo. Tem que avançar o socialismo. Aí vem o Chaves e fala. É o socialismo do século 21. Mas em que consiste esse socialismo do século 21? Ah, os clássicos sabiam que as últimas revoluções no mundo poderiam ser pacíficas. Mas, não as primeiras. Por quê? Por uma coisa muito simples. Não é porque os revolucionários sejam sanguinários. É que o ritmo, eu sempre falei isso, o ritmo da radicalização é marcado pela contra-revolução. E a fera ferida é mais perigosa. Quer dizer, qualquer movimento há uma resposta. O Chaves hoje é identificado com o diabo. Vence as eleições. Ele nunca perdeu a eleição. É certo? Mas podia ter resultados muito melhores. Porque tem uma imprensa internacional enorme. Quando ele fecha os jornais e fecha as televisões internas, a gente entende. Porque senão não deixam ele governar. Foi assim no Chile também. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. A Bolívia. A Bolívia é um país que, sem uma ajuda internacional forte, sem um movimento continental, se ela avança, ela não se mantém. Ela não tem indústria. O operariado chileno, o que que é? É mineiro. É setor primário exportador. Tem que importar tudo. Não produz nada. Nem para fora. O capitalismo veio e está durando muito tempo. Eu acho que, realmente, a crise é que está ameaçando quebrar com o neoliberalismo. Porque a crise vai necessitar do Estado. Já necessitou e vai necessitar do Estado com muito mais força. Entende? Então, o Estado vai ser chamado cada vez mais a entender. Então, há uma tendência ao fortalecimento do capitalismo do Estado. E isso é importante. Porque entre o capitalismo do Estado... Estou repetindo, porque são colocações fundamentais, não minhas, mas dos clássicos. Entre o capitalismo do Estado e o socialismo não existe nenhum degrau intermediário. Entende? O capitalismo do Estado é o mais progressista que pode existir. E isso a crise está fazendo. Pelo menos essa vantagem ela tem. Claro, com esses seis países na liderança, que são os países que chegaram a montar uma indústria de base, de máquinas, de fazer máquinas. E que pode ajudar os outros rapidinho o processo de desenvolvimento. Porque é um continente muito rico de recursos naturais, de recursos humanos, de experiência histórica. Realmente não precisa de viver eternamente na situação de dependência, na situação de países dependentes. Não é certo? Por isso que eu te disse no começo, pra mim a ruptura de dependência acaba sendo um problema político. Porque a infraestrutura já está aqui dentro do continente. E a partir daí ela começa a andar com as suas próprias pernas. Solte o Brasil hoje. E o Brasil não vai entrar numa fase de estagnação. O Brasil vai continuar crescendo. Tirando a corrupção, a roubalheira e a dominação imperialista. Pô, esse país vai longe. Esse continente vai longe. Porque o que passa aqui passa em toda parte. Então eu acho que são essas condições que a gente fica assim. Eu sou um otimista irreversível. Eu vou morrer um otimista irreversível. Eu acho que de repente podem haver fatores que provoquem uma convulsão nesse continente. E o Brasil joga um papel muito importante nisso. Pena que a gente está vendo a disputa entre um setor neoliberal e um setor de direita, que é representado pelo Serra. O Serra, pessoalmente, eu até gosto muito dele. Eu convivi muito com ele também no Chile. Gosto muito dele mesmo. Pessoalmente. Como pessoa. Eu acho, inclusive, do ponto de vista humano, ele é muito melhor que o Fernando Henrique Cardoso. Mas é um neoliberal. É um neoliberal. E o Lula um operário neoliberal, quer dizer. Foi muito boa aquela sua pergunta. Muito aguda. Por que você não mencionou o Lula aí pra nada? O que eu tinha que mencionar? Estou mencionando porque você perguntou. Porque ele realmente não tem nada que ver com os outros governos progressistas, dirigentes socialistas, de convicção socialistas. Democracia burguesa, sim. Sem dúvida. Existe liberdade de imprensa. Eles publicam o que se quer. As pessoas estão podendo falar o que querem. Certo? Mas democracia econômica. Isso é que é a verdadeira democracia. Que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação. Que possam escolher o tipo de profissão que querem. Disso ainda estamos muito longe. O país que mais se aproxima disso é um documento. Olha, nós não temos controle da televisão. Que é o que mais penetra. Não é? Nós não temos meios de comunicação em geral. Então a gente tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha. Isso que você está fazendo. Entrevistando aí o Frei Betto. Entrevistando várias pessoas. Discutindo isso. Depois colocando na televisão. Isso vai ser uma contribuição. Que pode ser de formiguinha. Mas é uma contribuição fundamental. A gente tem que ir falando. Eu não recuso conferência. Quando posso falar, eu falo. Desde que eu não seja censurado. E hoje em dia, quem mais tem me chamado para fazer conferência. Eu não estou mais na universidade. É o Movimento dos Trabalhadores Rurais, o MST. E toda vez que eles chamam, se eu posso, eu estou indo. Estou lá. Né? Então... Fazendo cada um a nossa parte. Que um dia essa soma de todos esses esforços. Pode fazer uma explosão maior. Muito obrigado. Estou mais claro. Mentira é ir